Olá, tudo bem com você? Se você está chegando agora no nosso canal, você está na TV Saúde Quanto. Na TV Saúde Quanto é o seguinte, ela funciona toda semana, eu respondo uma pergunta. Essa pergunta pode ser sobre saúde, sobre transformação pessoal, sobre a lei da atração, como usar a mente para manifestar a sua realidade, a questão da autocura, efeito placebo, ou seja, integração de física quântica, neurociência epigenética. Então, quem sabe você deixando a sua pergunta eu poderei estar respondendo na próxima TV Saúde Quanto. E vamos para a pergunta de hoje, que é um tema muito interessante. Deixa eu localizar aqui. A pergunta é da Débora Cunha. No comentário dela, ela começou dizendo, muito interessante. Mas a minha pergunta é como usar a lei da atração para conseguir um grande amor, uma pessoa bacana para construir um relacionamento duradouro. Então, nossa, imagina que todo mundo está em busca de encontrar uma pessoa bacana para ter um relacionamento duradouro. É tudo que a gente, todo mundo gostaria de ter. E isso não é uma coisa, viu Débora? Não é uma... As dicas que eu vou dar aqui não é uma pílula, não é uma pílula mágica, né? O que eu aprendi, na verdade, na minha peregrinação, no meu aprendizado, também passando por decepções, por muitas experiências na vida, é que tudo na nossa vida é um processo de construção e que todo o seu humano está em busca do seu aperfeiçoamento. A grande questão, o que diferencia as pessoas que têm muito sucesso na vida, que têm muitos resultados, que têm relações de qualidade, é exatamente porque elas aprendem também com os erros, né? Elas evoluem com os seus erros e elas começam a assumir a responsabilidade pelas coisas que se manifestam na vida delas, né? Então, a lei da atração, a lei da atração, ela está associada ao que na neurociência se chama de estado de ser. É o seu estado vibracional dominante. O que é seu estado vibracional dominante? Que também está associado às suas crenças, né? É exatamente a forma dominante como você pensa diariamente, como você se sente diariamente, como você lida com as suas emoções, né? Porque o que acontece é que nós podemos ser escravos das emoções, que é exatamente quando o meio ambiente modela a nossa vida, ou seja, nós reagimos automaticamente às coisas que acontecem fora da gente. E quando a gente, tendo a compreensão de que nós podemos, ser os seus senhores e senhoras das nossas emoções, a gente não ser escravo dela e passar a criar o ambiente interno que a gente deseja manifestar no mundo exterior, né? Então, é muito comum que as pessoas estejam buscando nas relações, muitas vezes, vibrando num estado de carência, de preocupação, né? E querendo também encontrar uma pessoa que vá resolver os seus problemas. Então, é muito comum isso. Então, a primeira coisa que eu digo para você que está buscando um grande amor é procure se fortalecer internamente. Ou seja, procure interiorizar os seus sentimentos e procure ser o melhor que você pode, né? Porque quando a gente está exatamente cuidando da gente, nós estamos vibrando numa frequência, nós estamos emanando uma frequência no intuito de atrair uma situação favorável fora da gente. Então, a primeira coisa é entender isso. Você não vai ficar procurando, ou seja, a pessoa de fora que vai resolver os seus problemas. Não, você vai criar as condições internas para que você vibre numa frequência e atraia a pessoa que você quer, tá? Então, primeiro é inverter a responsabilidade, chamar a responsabilidade para você, tá? Então, você vai cuidar da sua saúde, você vai cuidar da sua aparência, né? Você vai cuidar, ou seja, vai procurar ter um estilo de vida saudável. Então, você vai procurar modelar a si mesmo para que você não fique na relação, construindo relações de dependência dos outros, né? Ou seja, para que você entre numa relação empoderada, você dando o melhor do que você tem, né? Porque senão fica aquela coisa da pessoa que tem um comportamento de um mendigo espiritual, que fica ali, né? Eu quero alguém que venha para resolver o meu problema, que resolva o meu problema financeiro, que resolva o meu problema daquilo. E aí, o que acontece? Você vai terminar atraindo uma pessoa carente também. Você vai terminar atraindo uma pessoa com dificuldades de lidar com dinheiro, com dificuldade nas relações. Então, primeiro se empodere. Então, a primeira coisa, você tem que se tornar naquela pessoa. Então, imagine qual o tipo de pessoa que você quer atrair, né? Então, você primeiro internalize isso para que você esteja vibrando nessa frequência. É assim que funciona a lei da atração. Então, é exatamente semelhante, é como na homeopatia. Semelhante atrai semelhante. É sua vibração, é qualificar a sua vibração para que você atraia a pessoa que esteja nessa vibração. E aí, como é que funciona isso? É você entrar nessa vibe, nessa vibração, nessa frequência, né? Ou seja, você pensar sobre isso, você internalizar aquilo que você quer, você internalizar isso. Você pode escrever detalhadamente o tipo de pessoa que você quer, tá? Agora, cuidado para você não ficar vibrando de querer uma pessoa para vir para resolver seus problemas. Seus problemas já devem estar resolvidos. Você deve ser uma pessoa resolvida. Você deve ser uma pessoa que esteja investindo em você, em conhecimento, em saúde, em bem-estar, em ter um mindset positivo, um mindset de prosperidade. Com isso, você está criando as condições adequadas para atrair a pessoa certa na sua vibração, percebe? Não é você emanar a vibração de atrair uma pessoa numa vibração que você não tem, que você não vive isso. Percebe? Então, a grande diferença, muitas vezes, das pessoas que usam a lei da atração e não dão certo, é porque elas estão vibrando na negatividade, elas estão vibrando na escassez, estão querendo que alguém venha para resolver seus problemas. Não, você vai atrair uma pessoa com problemas para a sua vida. Então, primeiro se resolve, primeiro investe em você, cria as melhores condições, se empodera, trabalha a sua autoconfiança e detalha, coloca ali em detalhes e faz o melhor. Se cuida, se arruma, entendeu? Se prepara. E outra, não fica naquela... Outra coisa que atrapalha a lei da atração é a ansiedade. É a pessoa querer que o resultado aconteça amanhã de manhã. Não, começa a pensar amanhã de manhã, não quer isso. Se entrega, ou seja, sai da ansiedade, sai do controle, porque a pessoa pode estar se preparando também para encontrar você. Então, você diz, olha, pode ser amanhã, pode ser daqui a uma semana, pode ser um mês, pode ser um ano, dois, não sabe. Então, deixa. Ele está germinando, né? Aquilo está germinando. O importante é você dizer, não, eu estou me preparando para quando essa pessoa chegar. Eu não sei quando é que vai chegar, mas eu estou aqui em estado de preparação. Então, quanto mais você potencializa dentro de si esse estado de preparação, ou seja, você se fortalece interiormente, você está fortalecendo esse estado de ser, esse estado vibracional, que certamente isso naturalmente vai atrair a pessoa dos seus sonhos e quando ela aparecer, você vai identificar claramente, vai dizer, opa, é isso aí. E entender que a relação, toda relação também é uma relação de aprendizado. Ou seja, você não vai encontrar uma pessoa que não vai existir desafios nas relações. Toda relação tem desafio. A questão é, lida com os desafios como sendo oportunidade. Isso faz com que a nossa vida, a gente sorria, mesmo diante de um grande desafio, e diga, ok, vamos em frente, vamos aprender um pouco mais. Ok? Então, espero que a dica tenha contribuído aí para que você possa se conectar, a pessoa dos seus sonhos. E quero aproveitar você para participar do 5º Simpósio Internacional de Saúde Quântica e Qualidade de Vida, que vai acontecer em Recife, aqui em Recife, eu estou em Recife nesse momento, aqui no Parque da Jaqueira, 20, 21, 22 de outubro, entre em contato com a nossa equipe, será um prazer encontrar você pessoalmente aqui, e dar um abraço a você, ok? Então, deixa também quem está assistindo, deixa aí a sua pergunta, quem sabe na próxima TV Saúde Quântica eu estarei respondendo aqui ao vivo. Grande abraço e até a próxima! Música Música